Boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa diretora, a pessoa do presidente, professor e vereador Manuel. Também eu cumprimento o vice-presidente Maria do Lesuí, primeiro secretário Carlos Menegus. Cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Cumprimento a galeria em nome do vice-prefeito Neguinho das Flores. Também cumprimento o ex-vereador Josimar, que eu olhei ele aqui. O ex-vereador Miltinho. O ex-diretor do HRT Brauna. Meus cumprimentos a todos vocês. Uma boa noite. E o que me traz aqui neste segundo expediente, presidente, é que eu venho fazer uma solicitação verbal ao gerente, coordenador da CAEMA. Trago aqui um assunto. É que há dias tem um cano que estourou ali na Avenida João Leal, no cruzamento da Rua Graxalvin com a Avenida João Leal, próximo da casa do doutor Bento. E há dias ali tem um vazamento, um cano que estourou. E desde ontem eu pude observar que aumentou o vazamento. E eu venho aqui fazer este pedido de providência para que a CAEMA envie uma equipe para fazer o reparo ali onde está aquele vazamento. e que seja feito ali o conserto, porque o vazamento está grande. E eu quero agradecer a todos, agradecer a Deus e dizer a todos vocês que estão aqui participando conosco nesta noite, desta sessão, sejam todos bem-vindos, que vocês venham sempre participar conosco, para que assim todos sabem o nosso trabalho, a forma que nós estamos trabalhando, os assuntos que nós estamos discutindo, que nós estamos trazendo, para que assim seja melhorado a nossa forma de vida e aquilo que nós queremos que seja melhorado para o nosso povo, para a nossa cidade e para o nosso munícipe. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos.